Não vou nem expor a minha opinião pessoal, a primeira coisa que a gente precisa que nosso espectador entenda é que o grande defeito de qualquer tributação é o seguinte, antes de entrar na tabela do imposto de renda, o custo para a máquina pública se manter e manter os seus é muito maior do que toda a BNS que ela distribui. Ou seja, todos os impostos que são arrecadados direta e indiretamente, eles não voltam na forma de benefícios ou distribuição para o cidadão, a maior parte fica retido para manter a própria máquina pública.